E falando aí em prevenção, Arassatuba estendeu os horários de atendimentos neste mês e quem conta tudo pra gente é o repórter Vitor Moretti, que está no centro da cidade onde inclusive está a unidade móvel de exames contra o câncer de mama do Hospital de Barretos. Bom dia, Vitor. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. É isso mesmo, a previsão é de que na próxima segunda-feira, ou seja, daqui a uma semana, o Hospital da Mulher aqui de Arassatuba volte também a realizar os exames de mamografia depois aí de quase seis meses de suspensão. Atualmente, as pacientes têm duas opções, numa clínica conveniada da prefeitura e também no AME. E essa é a novidade, como você disse, que é a carreta do Hospital de Câncer de Barretos que chegou agora há pouco aqui em Arassatuba e hoje à tarde já vai começar o atendimento. Quer pra passar mais informações pra gente? É a Aparecida Nava, que é a diretora do Departamento de Assistência Básica de Arassatuba. Aparecida, bom dia pra você. Explica pra gente quais são os horários, os locais, o que a pessoa precisa trazer pra poder fazer esse exame. Bom dia. Essa carreta, ela vem pra fortalecer a nossa semana de intensificação do Outubro Rosa. Então, essa carreta, ela vai ficar aqui na UNA a partir das duas horas da tarde, hoje, até as dezenove horas. E na terça e quarta-feira, ela vai ficar das oito até as quatro horas. Aí depois ela vai pro macro. Lá no macro, ela vai ter o atendimento na quinta-feira das oito da manhã até as dezesseis horas. E na sexta-feira, das oito às quatorze horas. E o que a pessoa precisa trazer pra poder fazer esse exame? Olha, é muito importante que a pessoa que venha fazer esse exame, ele traga. É xerox, ok? De comprovante de residência, CPF, RG e cartão nacional do SUS. E tem uma fila de espera de duas mil pacientes, né? E vocês estão trabalhando também com as UBS, né? Elas vão estender o horário de atendimento, é isso? Sim. Essa lista de espera, nós estamos falando de mamografia. Então, essa carreta, ela também vai atender a lista de espera. Então, nós dividimos alguns horários com lista de espera sendo chamada e livre demanda. Ou seja, a pessoa chega e ela pode fazer o exame. Nas UBS, a partir de hoje, ela estará aberta das sete horas da manhã até as oito horas da noite. E no sábado, das oito da manhã até as cinco da tarde, pra realização de exame de preventivo, orientações e agendamento de mamografia. E a partir de semana que vem, a previsão é do Hospital da Mulher, né? Sim, nós estamos aí, a administração municipal está trabalhando, o prefeito fazendo questão, inclusive, que comece essas atividades ainda neste mês. Então, a previsão é que comece a funcionar nessa data. Tá certo, Aparecida. Muito obrigado pelas suas informações. Então, só pra reforçar que a carreta hoje está aqui na rua Joaquim Nabuco, número 155 no centro, que é aqui na UNA, bem aqui perto do terminal rodoviário, no terminal urbano rodoviário de Aracatuba. Jéssica. É, então, Mulherada de Aracatuba e região, já viu, né? Tem aí atendimento a semana toda, né, Vitor? Inclusive, um mês. Então, não tem desculpa pra não se cuidar. Obrigada, Vitor, pelas informações. Obrigada, Vitor, pelas informações.